TED? 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 E a doutora Valério temos muita coisa de fazer, muito compromisso para se concordar. Tem muita coisa para fazer. Faremos juntos o compromisso com este bairro e com os demais bairros dessa parte da cidade. Está isolada pela menina militar e pelas falas de providências dos últimos momentos, especialmente este que é militar. Qualquer um, doutora Valéria, sabia que se nada fosse feito, nós estaríamos isolados. E nada foi feito. Se quer, assumem a irresponsabilidade de terem permitido o caos no prânsito da menina militar, a parte urbana da NL25. Nós queremos assumir o compromisso com vocês de fazer a inter bairros, a rodovia, a rua, a demisa. E vai ficar com o Jardim América, com o Petrópolis, com o Quilidi, com a Chancara das Bandeiras, com o São José, com o Cristal, com essa parte importante do Planalto. E que todos saberão que será importante para tirarmos também parte do tráfico da menina militar. O compromisso que eu quero firmar para vocês é o compromisso feito. Eles chegaram aqui e lá para os outros pratos brasileiros. E aí, nós sabemos que nós sabemos que o ex-missão não convocou-se dentro de Macaquim. Fizeram horas para o centro estender os bairros. Virem! Virem! Nós não nos sentimos aqui. Para o centro que dura no posto de uma menina de forma. Todos que precisam ter o posto de saúde que não têm. Devemos ter o posto de saúde suficiente. Desde o Marinho da Chancara das Bandeiras, o que é que fizeram que é pouco? Nada! Néus! Estranco! Mulheres, homens e crianças com espanto a ter o aberto. E vejam no São José quantas ruas precisam ser cortadas e precisam ser afobadas. Por isso, minha cara disse, Faleia Paulini, que vai me ajudar a administrar uma carinha, outro a outro, o mesmo dos olhos do povo para cumprir as promessas feitas. Nós vamos promessar calçamentos em nossas ruas, como a Ceará, como a Miguel de Viscílio, como o Artista Brasil. Nós vamos calçar, sim, a José Paim Batim, a Silveta Silva, a Eucalista Doutor, a Velocito País de Andrade, a Júlio de Castilhos, até a Cámaras das Bandeiras, mas bem mais, nós estamos assumindo o compromisso público nesse comício do teste, que quando a Júlio de Castilhos está em assaltar, a Júlio de Castilhos, a Júlio de Castilhos e a Júlio de Castilhos e ainda a Júlio de Castilhos e a Júlio de Castilhos. Nós vamos fazer o que a todos possuem. Se o juiz tentou fazer, não pode fazer, porque o limite não deu a autonomiação, mas que nós vamos conseguir, porque não é possível, não é tolerável. RuaCL, que a Júlio de Castilhos e a Júlio de Oficial, que o compensado o sacrifício e não temos que ser desatrizado os corpos profundos que ficaram e nasceram a morte e nasceram toda essa caminha. Vamos decidir-se o ambiente direito nosso, nós vamos precisando viajar a batilha para a batilha escola, nós teremos o que é direito, que vamos com projetos de serviço de reunião que leva tantos impostos, faça, pelo menos, este passado, faça a favor de uma tênia assuntada, a rua que será intermédio e, é claro, os iguais compromissos que têm. Nós, com os iguais de asfalto, vamos fazer mais asfalto de qualquer refeito. Sabemos que, quando se fizer, nosso programa de governo, que estamos vencedendo aí, é o programa nosso, e por favor também, é o programa que fizemos discutindo nos bairros, discutindo com as pessoas, porque nós fazemos o governo mais perto das pessoas. E, por favor, nós sentimos a dor de um pai, de uma mãe que nos procede à consulta do filho, de um irmão ou do seu próprio pai e mãe, porque eu sou pai, eu sou ator, eu sei o que isso significa para a família. A patéria é bem, é. Essa vez, profilha do int cumul Beb, de um exulto dos anos de sua vida feita – desde a frustração e que a ser fico, elébido de uma academia intermenecedores e fomos éticos e que suportam cynico a doença. Os erros eram aqui vocês, os vereadores que nos apoiam, vamos priorizar a saúde, já no primeiro dia de nosso poder. Nós sabemos onde estamos cargados, onde estão também os recursos, onde estão os projetos. Mais indústria, mais indústria, um novo modelo de distrito industrial para atrairmos o verdadeiro emprego ou o emprego de verdade, o esporte, o poder, aquela praça, a maçã, a chácara das palmeiras. E aqui, e em todos os bairros, porque precisamos dar o jovem, pelo menos o seu cumprível, para que nós possamos ir a ficar em foco. As gretes, que se sentem no meio honorário, o meio ambiente, que se sentem no meio, 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 a nossa cidade. Mesmo aí, que se sentem no meio, meus barbuns almeiam! E o caminho protótico, se vamos instalar, tira no meio, que se sentem no meio de um quarto, venham para que o quarto de quarenta hectáreas e vamos distribuir! para que os setores possam plantar em seus milhares e com as ventas da vacaria dos milhares, a vacaria verde que todos nós moramos. Creio que você é o nosso padre, creio que você tem que acupar, da filha que é seu pai, sua mãe. Olha o alemão, que eu não disse o pai, que eu desejo o grande. Olha, abençando-lhe, olha também o antigo do mestre, nós chegamos aqui seus familiares que nem precisavam mais votar, mas que nem votar sim, que vão votar. Olha, eu sou legal, uma graça. Eu abenço o canceiro, a filha, que me acompanha muito aos meus velhos. Então, agora que peço, o nome é d'álogo, ele deu uma honra, ele deu uma honra, ele dá para se ouvir. Logo depois de apresentação, a ser feito, em 1988, o modesto nome do presidente de nossa família, o livro que eu amo a gente para o apagado. Muito obrigado, donetão, e que eu tinha que me ligar. Se eu abracei esta noite, eu vou ter um abraço ao meu irmão. Eu não me enxergue esta operagem, mas eu me agradeço porque ela me estimula, ela me inserica. Por fim, porque queremos ouvir a nossa candidata, estando-se no momento de sete anos. No momento, hoje, que se fala, cumprimento para o segundo texto, amanhã, em século de setembro. Hoje, como é que os poucas anadenses no Bisco e se lembra, devemos dar acesso em nosso grito. O grito se faria em coaxe na vacarina. E que estamos vivendo este jogo, estamos vivendo em direção à vitória, com vocês, e para nós. E que estamos vivendo em direção à vitória, com vocês, e para nós. E isso, peço agora, se me considero uma honra, vocês, que ao longo de vinte e seis anos, desde que eu tenho a primeira eleição, me concedem a confiança, a solidariedade e a idade, que são valores ilimitados. São valores de quarto no coração. Eu, lhes peço, que me permitam. Antes de apresentar, a doutora Valéria Faloubide, que eu chame aqui o seu marido, venha mesmo. Que eu chame a minha mulher, minha companheira, que me apoia nesta grande caminhada, em todas as eleições. Que me chame a minha filha, galera. Que venha fazer aqui, com vocês, seus responsáveis, os inimigos da família. Vocês, me dão suporte psicológico, para que possamos cuidar das famílias, que os outros, que os outros cuidam de nossas famílias. Obrigado, Elenda. Obrigado, Daniela. Obrigado, Pedro. E agora, junto, se quer, vamos ouvir para a família. Aplausa. Aplausa. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.